E depois de um final de semana chuvoso em Três Lagoas, a semana começa registrando 22 graus de mínima e 29 graus será a máxima por aqui hoje, viu gente? Durante o período da manhã tivemos sol entre nuvens e uma temperatura bem agradável. Vamos ver então lá fora se continua assim? Se ainda tem um solzinho? Olha só gente, o tempo continua parcialmente nublado, ainda temos sol aqui em Três Lagoas. Essa parte da manhã está uma temperatura mais agradável aqui na nossa cidade, porque no final do dia terá chuva, viu? E nas principais cidades da Costa Leste o tempo não fica muito diferente. O dia amanhece com um solzinho e no meio da tarde o tempo começa a fechar. Então traz aí chuva no final da tarde e à noite também, viu? Vamos conferir então as temperaturas para amanhã, terça-feira aqui em Três Lagoas e na nossa região. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, tudo mais ou menos ali na mesma casa da temperatura mínima, né? 23, 22, 23 graus. Máxima então 29 e 30 graus. Esse solzinho aqui é como a gente já amanhece, né? Aqui em Três Lagoas. Sol entre nuvens no período da manhã, mas a partir da tarde, né? No meio da tarde aí tem chuva e à noite também. Vamos saber então a parecida do tabuado? Mesma coisa, olha, sol entre nuvens, mínima de 24 graus aqui em Aparecida do Tabuado, máxima de 29 graus. Paranaíba, máxima de 30 graus. Inocência também, a máxima de 29 graus. Então as temperaturas estão aí, 29, 30 graus de manhã, sol com algumas nuvens. E já no meio da tarde tem chuva aqui em Três Lagoas, nas nossas cidades aqui vizinhas também e à noite mais chuva, Israel.